Fala, galerinha! Beleza? Essa é a nossa primeira aula do sexto ano de matemática. Eu sou o professor Davidson Felipe, sou graduando em Engenharia Civil. Bom, nessa aula nós vamos aprender o que são sequências, o conjunto dos números naturais, sucessor e antecessor, relação de ordem, representação de um número natural na reta numérica e sistema de numeração decimal. Bom, sequência. Sequência é uma lista ordenada em que é um padrão que indica como os elementos vão se suceder. É uma espécie de fila onde há uma ordem lógica, onde cada elemento se encontra em um lugar específico. Por exemplo, nós temos aqui a sequência numérica dos números naturais. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conhecendo os números, nós sabemos que aqui vai ser o 9, depois o 10 e assim sucessivamente. Embaixo nós temos a sequência das letras do alfabeto. Nós temos o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H e como nós conhecemos o alfabeto, nós sabemos que tem uma sequência lógica. Aqui vai ser o I, depois o J e assim sucessivamente. Embaixo nós temos um exemplo de sequência das estações do ano. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Depois nós temos primavera novamente. Então podemos deduzir daqui que haverá a repetição, como anteriormente. Então fica novamente verão, outono e inverno. E assim se repete. E aí, vamos exercitar? Determine o próximo da sequência. E o segundo exercício, preencha os espaços vazios. Eu sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e vocês tentem resolver. Vamos lá? No segundo exercício, nós temos uma sequência dos múltiplos de 5. Nós temos o 5, depois o 10. Então aqui é só a gente acrescentar mais 5, ou seja, 15, depois mais 5, 20. Aí temos o 25, fazemos a mesma coisa. Acrescentamos mais 5, temos o 30. Depois 35, 40 e a mesma coisa. Mais 5, 45, 50. Conjunto dos números naturais. É o conjunto formado pelos elementos positivos a partir do zero. Pode ser representado pela letra n ou n com o traço. É o mesmo n, a diferença é que é um símbolo utilizado. N com o asterisco ou n com o traço com o asterisco representa o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Nós temos aqui agora um exemplo dos dois conjuntos, nós temos n sem o asterisco, onde começa do zero, aí vai 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, e temos o n com o asterisco, que é sem o zero. É o conjunto dos números não nulo, o zero é nulo, então ele não vai participar desse conjunto. Mais uma vez, vamos exercitar. Complete as sentenças, n igual a 0, 1, 2, 3, 4, infinito, é o conjunto dos números naturais sem o. E o número 25 pertence ao conjunto dos números, aí dá uma pausa e tenta resolver. Vamos lá, na letra A, n igual a 0, 1, 2, 3, 4, infinito é o conjunto dos números naturais, como nós vimos no slide anterior. N com o asterisco, igual a 1, 2, 3, até o infinito, é o conjunto dos números naturais sem o zero. O número 25 pertence ao conjunto dos números naturais. Ele poderia também pertencer ao conjunto dos números naturais não nulos, mas nesse caso a gente usou os números naturais. Sucessor e antecessor. Sucessor. Todo número natural tem um número que vem depois dele, chamado de sucessor. Exemplo, o sucessor de 5 é 6, o sucessor de 9 é 10, o sucessor de 17 é 18. Note que o sucessor de um número natural n é dado por n mais 1. Então o sucessor vai ser sempre assim, é o número que vem após. Basta eu pegar o número, que eu quero saber quem é o sucessor, e somo mais 1, e aí eu encontro o sucessor. Com a exceção do zero, todo número natural também tem um número que vem antes dele, chamado de antecessor. Exemplo, o antecessor de 6 é 5, o antecessor de 14 é 13, o antecessor de 19 é 18. Note que o antecessor de um número natural n é dado por n menos 1. Então vai ser a regra inversa de sucessor. Para a gente descobrir quem é o antecessor, o número que vem antes, basta a gente diminuir 1 do número que a gente quer descobrir. Como o zero é nulo, então ele não vai ter antecessor. Vamos exercitar. Escreva V para verdadeiro ou F para falso. O antecessor de zero é o número 1, o sucessor de 29 é o número 30, o zero não possui antecessor. O número 49 é sucessor de 50. Se S é o sucessor de R e R igual a 5, então S igual a 6. E aí dá uma pausa e tenta resolver. E vamos ver. O antecessor de zero é o número 1. É falso. Porque como nós vimos, o zero é um número nulo e ele não tem antecessor. O sucessor de 29 é o número 30. Verdadeiro. 29 mais 1 igual a 30. O zero não possui antecessor. Verdadeiro. Ele é um número nulo, ele não possui antecessor. O número 49 é o sucessor de 50. Falso. O número 49 seria o antecessor de 50. Porque se eu fizer 50 mais 1, vai dar 51. Enquanto que se eu fizer 50 menos 1, eu acho 49. Se S é o sucessor de R e R igual a 5, então S igual a 6. É verdadeiro. Relação de ordem. Existem termos escritos e frases que podem ser representados por símbolos na matemática. Por exemplo, nós temos aqui a linguagem comum, onde dizemos que 7 é maior que 2 e temos a representação na linguagem matemática. 7 maior que 2. Temos também 2 é menor que 9 e temos a representação que 2 é menor que 9. Esses são os símbolos de maior que e menor que. Maior que sempre vai ter a parte aberta para o lado esquerdo, enquanto que menor que vai ter a parte aberta para o lado direito. Para facilitar mais, a parte aberta fica para o número maior e a ponta fica para o número menor. Temos também 0 é diferente de 7. Aí temos a representação. É um símbolo de igual com um traço um pouco inclinado, como nós vemos aqui. Mais um exercício. Passe da linguagem comum para a linguagem matemática. Nós temos a 5 é maior que 1. B, 0 é menor que 3. C, A mais B é igual a B mais A. D, 10 é diferente de 3 mais Y. Dá uma pausa e tenta resolver. Vamos lá. 5 é maior que 1, escreve dessa forma. 0 é menor que 3. A mais B é igual a B mais A. Esse igual a gente já conhece. E 10 é diferente de 3 mais Y. Aqui é o igual com um traço inclinado. Mais um exercício. Complete com maior que ou menor que. Dá mais uma pausa e tenta resolver. 15 é maior que 12, 5 é menor que 8, 1 é menor que 2 e 3 é maior que 0. Representação de um número natural na reta numérica. Todos os números naturais podem ser escritos em uma reta partindo do 0. E a posição deles vai ser sempre o número anterior mais 1, como nós vemos no exemplo. Essa reta cresce do 0 até o infinito. Vamos para um exercício. Na reta abaixo indique os números que correspondem a cada letra. Temos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Dá uma pausa aí e tenta resolver. Vamos lá. Seguindo a regra anterior, nós temos 6 somado a 1 igual a 7, a letra A. Após isso, temos o 8 somado mais 1, temos o 9. B igual a 9. Descobrindo quem é B, nós podemos fazer a mesma regra. Se B igual a 9, C vai ser 9 mais 1 igual a 10. Depois nós temos o 12 e o D. D é 12 mais 1, então vai ser 13. E por fim o E. 14 mais 1 vai ser 15. Sistema de numeração decimal. No sistema de numeração decimal, os algarismos de 0 a 9 são utilizados para representar qualquer quantidade. Por exemplo, nós temos aqui uma sequência com os números 4, 5, 7, 2, 1, 0, 4, 2, 3. Nós podemos ler da seguinte forma. Nesse sistema, a ordem de qualquer algarismo à esquerda do outro tem um valor 10 vezes maior. Aqui, por exemplo, eu tenho o número 3. Nessa sequência, ele realmente representa 3. Do lado esquerdo, temos o número 2. Só que 2 está representando o número 20, então é 10 vezes maior. Do lado, nós temos o 4, que está representando 400. Então, é 10 vezes maior que o lugar do 2. Ordem e classe. As casas das unidades, dezenas e centenas, chamam-se ordens. E a cada 3 ordens, da direita para a esquerda, tem-se uma classe, como mostra o quadro. Então, nós temos aqui, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aqui é a classe das unidades. Após isso, tem quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, compondo a classe dos milhares. Depois tem a sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, compondo a classe dos milhões. A gente poderia acrescentar também os bilhões, os trilhões e assim sucessivamente. Nós temos aqui aquele número que usamos no início. Representado nesse quadro, o 3 é a unidade, o 2 seria a dezena e o 4 a centena. Aí passamos para a classe dos milhares. Voltamos com unidade, dezena e centena. Só que dessa vez vai ser unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, que são 0, 1 e 2. Depois nós temos novamente unidade, dezena e centena. Dessa vez, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. O 7, o 5 e o 4. Valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto de um algarismo não depende de sua posição no número. É o valor que ele representa considerado sozinho. É o valor do número normal. Sem você considerar as casas dezena, centena, é o valor que o número tem. Valor relativo de um algarismo depende de sua posição no número. É o valor que representa conforme a sua posição. Corresponde ao seu valor posicional. O valor relativo, ele já vai depender da localização em que ele está no número. Se ele é uma centena, uma dezena, se é de milhar, de milhão. Vamos para mais um exercício. Complete. 23 é igual a 20 mais. 78 é igual a mais 8. 127 é igual a 100 mais, mais 7. E 1374 é igual a 1.374 é igual a 1.374 é igual a 1.374. 78 é igual a 70 mais 8. 127 é igual a 100 mais 20 mais 7. E 1374 é igual a 1.374 é igual a 1.374 é igual a 1.374. Mais um exercício. Escreva os números abaixo em linguagem comum. Dá uma pausa e tenta resolver. E aí, vamos lá? Nós temos o primeiro que é 3.042, o segundo 752.520, e o terceiro 8.375.600. Bom, nessa aula nós vimos que a sequência é uma fila que segue uma ordem lógica. Bom, a nossa referência foi o Caderno do Futuro, de Matemática, do sexto ano. Os exercícios foram, alguns tirados deles, outros são de autoria própria. E é isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima. Até mais. E aí, pessoal.